É o canal! Põe as moças no leilão, faz a rica do rapaz Pai, não tem amor nos fios, nem os fios adoram os pais Leilão de moça bonita, eu achei muito animado Era só capitalista, senador e deputado Na relação desta crise, hein, foram bem arrematadas Aquelas moças mais morenas, ficou num preço danado Tinha uma mocinha loira, do cabelo aparado Uma dos olhos azuis, outra dos olhos gatiados Na relação desta crise, hein, foram bem arrematadas Tinha um doutor engenheiro, levou pra mim a lotada Achei que aceitivi dó do leilão das moças feias Trezentos reis cada uma, seiscentos reis apareia Tinha umas caipirinha, que morava num ardeiro E mataram vinte e cinco, no preço de doze e meio O leilão da mulatinha, pertenceu a rapaziada Num precinho razoável, em ela foram arrematadas Só eu por não ter dinheiro, não pude arrematar nada Perdi a graça que eu tinha, e fingei o pé na estrada O leilão da mulatinha, que morava num arrematada